Olá seja bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje vamos aí para parte dois de tudo sobre artrite reumatoide lembrando que eu tô fazendo em várias partes assim gente para não ficar um vídeo longo e cansativo onde você possa aí poder ver detalhadamente com calma tudo relacionado à artrite tá bom aqui vou tirar as suas dúvidas em relação ao tratamento aos sintomas vou tirar dúvida também dos medicamentos que você for utilizar deixa eu me ajeitar aqui dos medicamentos que você for utilizar enfim tudo tudo relacionado à artrite reumatoide que você tenha dúvida e se você assim como eu também tem dúvida então te convido para assistir esse vídeo até o final lembrando que eu fiz aí quatro cinco partes eu não me engano para ser bem detalhado então bora lá para o vídeo tudo sobre artrite reumatoide parte 2 e eu quero que você deixe o seu comentário desse seu jóia se você gostar do vídeo e venha fazer parte do artrite reumatoide se você não é inscrito ou inscrito no final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouquinho mais bora lá para o vídeo bora lá diagnóstico da artrite reumatoide o diagnóstico leva em consideração diferentes aspectos isso acontece porque não existe aí um exame específico para detectar a doença primeiramente o médico da perguntar sobre o histórico médico pessoal e familiar do paciente a fim de descobrir se você possui casos de artrite reumatoide na família e se apresenta fatores de risco como fumar que pode facilitar o desenvolvimento da doença além disso também será necessária realização de exames físicos no consultório nesse momento o médico irá examinar as juntas procurando inchaço dores ou limitações nas realizações dos movimentos o médico também tentará detectar se os membros estão quente pois esse é um fator indicativo de inflamação o número de articulações afetadas também pode ser um indício indício de artrite reumatoide pois a doença tende a se afetar juntas em ambos os lados do corpo por fim o exame físico também pode revelar a presença de nódulos ou uma febre baixa a realização de testes clínicos também é necessário para auxiliar no diagnóstico da artrite reumatoide os exames clínicos são feitos a partir de amostras de sangue com o intuito de encontrar anticorpos anormais e também o grau de inflamação os principais exames são os de velocidade de hemossidimentação que é o vhs e também a dosagem de proteína c-reativa conhecida como pcr o exame de hemograma completo auxilia a checar se a pessoa está com anemia isso porque é comum as pessoas apresentar anemia durante a artrite reumatoide pois as plaquetas aumenta devido à inflamação durante a evolução da doença o corpo produz alto anticorpos proteínas do sangue que atacam o organismo para checar a quantidade desse alto anticorpos produzidas é feito aí um exame chamado de dosagem de fator reumatoide cerca de 80 por cento das pessoas com artrite reumatoide possui essa proteína circulando no sangue no entanto vale lembrar que a ausência dessa proteína não exclui aí a possibilidade de apresentar artrite reumatoide também são pedidas provas de atividade inflamatória essas análises englobam juntamente com os exames de vhs e o pcr atualmente conta-se com exame anti anti ccp um teste aí mais específico para checar a quantidade de inflamação presente no organismo exames de raio-x ultrassonografia ou ressonância magnética também pode ser feitos com intuito aí de encontrar lesões nas juntas no entanto mesmo que os exames de imagem não mostram lesões nas juntas o diagnóstico de artrite reumatoide não pode ser descartado isso pode significar que a doença está em um estágio inicial critérico de classificação alguns critéricos pode facilitar o diagnóstico da artrite reumatoide existe uma pontuação que vai de 0 a 10 utilizada para médicos para auxiliar na identificação da doença segundo essas informações para classificar o caso é como artrite reumatoide é necessário pontuar ao menos 6 dos 10 critérios acometimento articular o primeiro grau articular é o zero de 2 a 10 os graus das articulações de 1 a 3 pequenas articulações de 4 a 10 pequenas articulações e acima de 10 articulações pelo menos uma pequena esse acometimento articular ele é realizado de 0 a 5 sorologia de 0 a 3 o fator reumatoide negativo e a cpa negativo é 0 fator reumatoide positivo ou positivo em baixo os títulos 2 o fator reumatoide positivo em alto os títulos reduz em 3 duração dos sintomas de 0 a 10 menos de seis semanas 0 igual ou mais do que seis semanas 1 provas de atividades inflamatórias de 0 a 1 PCR normal e VHS normal 0 PCS anormal ou VHS anormal 1 tratamento da artrite reumatoide a artrite reumatoide é uma doença crônica portanto ainda ela não tem cura mas pode ser controlada atualmente existem tratamentos e medicações que possibilitam que a doença fique inativa e que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida o tratamento para artrite varia de acordo com as características do paciente e as suas respostas imunológicas no momento de dizer qual será o tratamento do paciente o reumatologista ele leva uma consideração aí as articulações atingidas pela inflamação o grau do inchaço e a intensidade da dor que está entre 0 e 10 o reumatologista ele conta que o tratamento para artrite reumatoide pode incluir orientações não medicamentos ou seja modificações na rotina do paciente e recomendar a prática de atividade física fisioterapia e hábitos saudáveis mas a intervenção de medicamentos também pode fazer parte do tratamento e aí pessoal tá gostando dessas etapas aí de vídeo vídeo 1 vídeo 2 espero que esteja ajudando muito vocês aí no esclarecimento né de alguma doença aí que eu estou fazendo os vídeos mais detalhados tá é se você gostou do vídeo chegou até que o final gostou não esqueça do jóia gente ajuda muito canal tá o jóia ajuda bastante e deixa que a sua opinião em relação aí a o vídeo que que vocês estão achando que que vocês estão é se vocês estão gostando aí dessa dessa nova nova fase assim de eu estar colocando os vídeos mais detalhados em partes para não ficar tão cansativo é eu queria mandar um beijo para todos os meus inscritos está portar sempre aqui participando do artrite reumatoide lembrando que os vídeos aqui são de segunda a sexta-feira às oito da noite e no domingo a live às oito da noite gente não liga para o barulho é o ventilador está muito quente aqui na minha cidade e eu quero que vocês coloquem nos comentários como é que está sendo o tratamento de vocês você foi diagnosticado com qual doença autoimune tá bom para que eu possa aí interagir junto com vocês vão lá participar também no grupo do whatsapp vai lá no instagram nas redes sociais do artrite lá fica à vontade vocês vão ser muito bem vindos e muito bem vindas e se você pulou de paraquedas que aproveita para se inscrever tem muito vídeo relacionado a doenças autoimune que eu tenho certeza que você vai conseguir assistir os vídeos aqui tirar todas as suas dúvidas tá bom se você tem algum vídeo que você queira saber mais você deixe também nos comentários para que eu possa estar fazendo tá bom gente é mandando sempre beijos para clarice pro daí fernandes adriana loripe a filha do rei a rosana antunes tá mandando beijo para dona franco carlos franca como que vocês estão gente eu vi uma moça comentando no grupo do facebook que ela estava tendo dificuldade para comprar os remédios está muito caro gente vocês podem fazer o pedido é pelo próprio médico para o próprio rematologista você pode estar pedindo para ele aí o remédio de alto custo que você pega gratuitamente aí pelas farmácias de alto custo da sua cidade gente sabe é eu botei um vídeo lá no vídeo só para membros em que eu falo a respeito disso que eu estava indo lá para dar entrada de novo no meu remédio de alto custo é muito importante a gente já tem tanta dificuldade em relação a dinheiro e com medicamento né complicado na verdade a gente não liga o barulho olha minha filha brincando com o marido ficar escutando aí ó gritos não se assujem estão brincando tá e é isso aí gente pedindo mais uma vez desculpa porque eu estou assomando com a minha crise bem intensa sabe a minha artrite o pessoal tá falando muito você tá com a olheira ó tô dormindo pouco o pouco que eu durmo não é dormir é cochilar e aí tô me acabando gente imagina né enfim espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do canal tá bom gente eu vou finalizando o vídeo aqui deixa sua opinião em relação aí os vídeos você foi diagnosticado com artrite hematóide também deixa aqui compartilha com a gente como que está sendo o seu tratamento que às vezes cada cidade é diferente né pode ser que seja é sempre bom compartilhar para que outras pessoas também diagnosticada possa ler o seu comentário aí e também tirar suas dúvidas tá bom gente ó um grande abraço pra vocês um bom final de semana que Deus abençoe a sua vida sua vida sua família segunda-feira tem a parte 3 se eu não me engano do vídeo sobre artrite reumatóide para que vocês possam estar tirando a dúvida e lembra não e deixe já agendado aí domingo vocês estão encontrando comigo às 8 da noite com a live para a gente poder interagir e comentar sobre os vídeos da semana tá bom fiquem com Deus Deus abençoe vocês um ótimo final de semana domingo a gente se vê tá deixa anotado aí para a gente conversar bater papo beijo no coração de vocês que é com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau um beijo um beijo um beijo um beijo